Hugo Lima tentou o passe, se esticou todo o Matheus para fazer o corte, aí vem de novo, boa jogada, na linha de fundo, cruzamento para a descorregou, vai pintar o primeiro! A bola passou por todo mundo! O José finalizou, não caprichou como deveria, poderia ter aberto o placar antes dos dois minutos, tem isso né, campo molhado, às vezes dificulta a vida, fica com o Felipinho, e ali a chegada do Léo, no meio, recebe, chega a marcação por trás, aí o Léo tentou da velocidade para o Aldaí, para o Fernandinho, recebeu de volta, boa jogada, fez o giro, guardou! Gol! Gol! Gol, Maita! O primeiro do campeonato, é de Aldaí, camisa no... Falta, a favor da equipe do Tourão de Porto Acre. Aí o cruzamento para o Efe, pinta o segundo, perdeu o Rafa! O Rafa Gol! Bom, o apelido dele no futebol já diz que ele tem muita intimidade com a bola na rede, mas dessa, acabou... Cabeçando um pouco para cima, e a bola foi pela linha de... O Aldaí consegue evitar a saída, já para o Rafa Gol! De novo para o Aldaí, aberto, pelo lado direito, puxou para a perna esquerda, para o Rafa Gol! Bom lance, para o Fernandinho, bateu, guardou! Golaço! Fernandinho, camisa número 10! A boa jogada pelo lado direito! O Aldaí tocou para o... Jogando, saiu errado, o Léo recupera! É bom contra-ataque para o Maita, quem sabe o terceiro no finalzinho desse primeiro tempo! Para o Rafa Gol! Tentou para o Aldaí, sobrou para o Fernandinho, vai fazer... Cavadinho é salva! O rebote! Gol! Do Tauron de Porto Acre! Marquinhos, camisa número 8! A boa jogada pelo lado esquerdo, a defesa... Do domínio... Do Matheus... Aí o Felipinho, balançou... Para o lado esquerdo... Para o lado, para o outro, para o Rafael, pode pintar o cruzamento, pode bater direto, bateu direto! Gol! Gol! Gol, Maita! De novo o Fernandinho! Na jogada pelo lado direito, o Rafael cruzou! O Fernandinho se esticou todo para o... O jogador do Andirá, índio... Recebe, tem pela frente a marcação do Matheus, aí do Níndio, balançou para um lado, para o outro... Bom passe no meio, Felipinho vai pintar o quinto, cruzamento para a área! Passou pelo Matheus, passou pelo Matheus Damasceno, que jogada! Mais uma boa jogada do Maitá! E por centímetros... O Matheus Damasceno não conseguiu colocar a bola no fundo da rede! Jogador caído para o Alisson, com o Felipinho, sai o Dário Eduardo, vai pintar quem sabe o quinto! Aí o Índio, no meio de dois, para o Psica, recebeu de volta, cruzamento, vai pintar o Alisson! Gol! Gol, Maitá! Alisson, camisa 18, fez o que quis o ataque do Maitá com a defesa do... Cansado! Aí recebeu ali do Matheus Damasceno, puxou para a perna esquerda, fez o levantamento, subiu de cabeça, vai pintar mais um! Defesa, arça do Eduardo! Defesa maravilhosa do goleiro, do Andirá, cabeçada em cima dele, puro reflexo, na cabeçada do Yarlis, defesaça do Eduardo! Recupera aí a falta ali em cima do Matheus Damasceno, tem pressa, já cobrou para o Breno, para o Aldaí, devolveu para o Breno, vai pintar o sexto, cruzamento na área! Chegou o Alisson, se antecipou, o zagueiro atrapalhou, o Eduardo fechou ali a porta do gol, e o Alisson não conseguiu finalizar quase o sexto do Torão de Porto Acre! 41 minutos do segundo tempo! Acorda, Ian! Aí a bola na frente, para o Wellington, bom lance, quem sabe o primeiro, o passe para o Pitoco, condição legal, perdeu! Eu disse, dava tempo de descontar, era o Pitoco e o Tião, Pitoco se assustou, e acabou desperdiçando a chance clara, e a torcida vai à loucura com o Pitoco! Passamos do 100, sabe o sexto, foi para a linha de fundo, boa jogada do Índio, para o Alisson, para a batida! Gol! Do Torão de Porto Acre, para fechar o jogo, o sexto do Maitá, o segundo do Alisson, aponta o centro do gramado, o Fábio Santos, só deu tempo do Alisson aí para o fundo da rede, seis! O que quer saber? É isso! Olha só!